Música Caso Soquemate Frenkie e Odean, parteru a Iona Acordo, ato resolve família. Polícia Trânsito, Sefe Tráfego e Investigação, Município Dili, Sargento Sefe, Domingos Malibere, Cateten. Caso acidente motor Honda Street Ida, Soquemate Frenkie e Odean e Odean Senur Sentolo Flungne, ea onakongordansa entre parterua a Iona Zolvet, tirfamilia. Os acontesasian ini sebegifte, sebeg sebegifte, 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 sebegifte. Sebegifte, 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 sebegifte. Os acontesasian ini sebegifte 11 horas pas, no dia. E depois o caso de Antônio Bá é a vítima do hospital, suspeita uma mãe da mãe, suspeita uma idade de minoridade, idade de 10 anos, morreu-se em 2006. No caso de mãe atende, mãe não mãe, depois a família se assorou malu, assorou malu, o ensaio se acolhia, o ensaio do malu. A maioria das famílias vítimas dizem que há um acidente, a família suspeita ajuda a mim. A maioria das famílias, a família se assorou malu, depois a família se assorou malu, a família se assorou malu, a família se assorou malu, a família se assorou malu. A família se assorou malu, a família se assorou malu, a família se assorou malu. A gente se vê que o suspeito é o que se responsabiliza para a fúnebre matemática franque, tolerando-se. Quando ele foi matado, não era mais na sua vida. Quando eles ficaram mortos, eles não tiveram nem um erro de 2021. Mas as pessoas encontram que as pessoas não ficaram mortos, elas passaram a casa, nós nem o malvados, depois passaram a casa e nós não. Por isso que eles foram mortos. Nós 현 ao processo. Quando elas estão mortos de Deus, eles não foram mortos. Se a gente não enfrentam a polícia, a gente não está na ombro, se isso não aumenta que a gente se aumenta. Nessa momento, eles entregam a sua vida. O que é o que é o que é o que é? Não é caso de acidente, Penitelli Louriona vai resistir ao Ministério Público, também considera caso diligente que a Ralácon é minha vida.